Eu sei que é uma artista que vive para os espetáculos, eu sei. Mas eu vejo em seus olhos uma ternura que há muitos anos não via em nenhuma mulher. Só que eu também vejo muita tristeza. E talvez tenha sido isso que me chamou tanto a atenção. A tristeza é o único bem que eu tenho, é o único bem que eu tenho. Não, não me diga, por Deus, que alguma vez você amou sem ser correspondida. Amei. Amei uma vez com toda a minha alma e nunca poderei voltar a amar. Não quero enganá-lo, não posso ser sua esposa. Eu não teria tanta certeza. Mas bem, eu respeito sua decisão. Pelo menos, não me diga que não, permita que eu seja seu amigo. Nos conheceremos e talvez com o tempo, por favor. Está bem. É um prazer ter bons amigos. E o senhor é um bom homem, senhor Lourenço. Bruno, o que é? Está chorando por quê? Eles anteciparam o casamento. O Sérgio vai se casar este mês. Não fica assim, amiga. De qualquer jeito, eles já iam casar. É melhor você esquecer. Eu não posso perdê-la. Eu não posso aceitar isso. Não fala assim. Está fazendo muito mal a você. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Felizmente, não tem problema no dia que escolheram. Está desocupado. Quer que o casamento seja de dia ou de noite, Maria? Perdão? Filha, você prefere a cerimônia de dia ou de noite? Ah! De dia, padre. Eu prefiro de dia. Muito bem. O que você tem, meu amor? Parece preocupada. É, Bruna, meu amor. Eu não posso evitar-me. Desculpe. Quer que eu fale com ela? Que a ajude a entender essa separação? Que lindo, padre. Obrigada. Mas sou eu que devo falar com ela e fazê-la sentir que nada vai mudar entre nós duas. Bem, ela vai compreender. Não se preocupe. Ela está muito acostumada com você. Bom, então nos casaremos de dia, está bem? Claro. Não sabem a alegria que me dá esse casamento. Vai ser um exemplo a seguir. Eu a adoro, padre. Aconteça o que acontecer. O que poderia acontecer? Nada, nada. Só me promete que nada poderá nos separar. Eu te amo, céu. Eu prometo, Sérgio. Eu também amo você. Meu Deus. Como pude guardar sua lembrança há tanto tempo? Não sou nada para ele. Nada. A minha filha nunca saberá que esse homem é pai dela. Oi? Oi. Tudo bem? Imaginei que estivessem aqui. E você, o que tem? Já brigou com o René? Isso é jeito de falar, Maria Fernanda. A Bruna está muito triste. E por quê? Anteciparam o casamento. Sérgio e Celso se casam no fim do mês. Não é justo. Está chorando pelo Sérgio e continua dando chance ao René? Você não o ama, Bruna. Eu... Você tem razão, amiga. Eu não amo o René. Me perdoa. Eu não sabia que você gostava dele. Eu vou terminar com ele porque... No meu coração só tem lugar para o Sérgio. Oi, dona Paz. Meu padrinho está aí? Sim, filho. Está na biblioteca. O que deseja? Tenho que falar com ele. Já sei que você e Bruna estão namorando. É, e não sabe como eu estou feliz com isso. Mas eu tenho que falar com o meu padrinho. Não pode mandar a Bruna para fora daqui. Não pode afastar a gente. Eu amo a Bruna. E desde quando nasceu esse amor, René? Nasceu há muito tempo, dona Paz. O problema é que a Bruna não queria me dizer que sim. Esse era o problema. Se quiser, eu te levo para casa. Não. Obrigada. Eu prefiro ir a pé. Tchau. Não é normal. A Bruna está com algum problema que a gente não sabe. E dói muito, muito. É. E é muito estranho, porque na realidade nunca houve nada entre ela e o Sérgio. Que bom que veio me ver, filho. Seu pai me contou que você vai muito bem na universidade. É, padrinho, eu estou indo muito bem. Que bom, eu fico feliz. Você vai ser um grande advogado, então. Uhum. Me diga, quer alguma coisa? Tenho que dizer uma coisa muito importante. Nossa, que cara séria. De que se trata? Da Bruna. Eu sei que quer mandar ela para fora daqui. René vai ser melhor para ela, depois do que fez. Padrinho, eu gosto muito da Bruna. A gente está namorando. Vem pedir sua autorização para formalizar meu namoro com ela. Bendito seja Deus, que bela surpresa. Não há dúvida de que o Altíssimo escuta as minhas preces. Quero ver logo os meus netos brincando aqui por toda a casa. Calma, Dona Delayde. Lembre-se de que primeiro temos que estudar. Está bem, está bem. Vamos ver, vamos ver. Mas agora temos que comemorar. O casamento já está em cima e não fizemos um só brinde. Janaína! Sim, senhora. Prepare o champanhe. Vamos brindar. Vamos brindar. Bom, também vou preparar um almoço muito especial. Esse dia tem que ser inesquecível. Ah, que pena, Dona Delayde, mas eu não posso ficar para almoçar. Me desculpe, mas eu quero almoçar em casa. Numa outra oportunidade será um prazer, está bem? Está bem, está bem. Mas um brinde você aceita, não é? Essa Bruna agora está me dando surpresa atrás de surpresa. E desde quando, seu namorado? Ontem na festa ela me deu sim, mas eu gosto dela há muito tempo. O problema é que a Bruna não tinha se decidido. E eu estou querendo me casar com ela. René, acho que está indo rápido demais. Primeiro, me deixe dizer que eu gostei muito que minha filha tenha se interessado por você. Obrigado, padrinho. Obrigado. Tem que terminar seus estudos primeiro, antes de pensar em casamento. Mas eu posso fazer as duas coisas, eu posso... Não, 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 não. Não tem nenhuma pressa. Por outro lado, Bruna ainda é uma menina. E essa viagem vai lhe fazer muito bem. Mas vai afastar a gente. E não queremos nos separar. René, se o amor é sincero, vai resistir a esta prova, eu garanto. Quando Bruna voltar, vamos falar sobre esse assunto, eu prometo. Mas padrinho, escuta por favor. Nem mais uma palavra sobre isso. Obrigado, padrinho. Cada vez você está mais louco. Essa Raquel não tem nenhuma importância, Marco. Está mais preocupado com ela do que com a Miranda. É, eu sei que eu estou maluco. Mas eu tenho certeza que esta mulher queria me dizer uma coisa muito importante. Mas depois se arrependeu. Essa mulher é estranha. Além disso... Tenho a sensação de ter conhecido ela, só não sei onde. Para de pensar em rabos de saia, Marco. É melhor pensar em Miranda. Está tão furiosa que se ela ligar, eu não atendo mais. Ah, você é muito frouxo. Alô? Oi, Adelaide. Que prazer. Carlota, eu liguei para dar uma notícia maravilhosa. Antecipar o casamento. Sim. Sérgio e céu vão se casar. É mesmo? Quando, Adelaide? No fim do mês. Ai, que absurdo. Mas vai dar tempo para os preparativos. É, mas eu vou organizar tudo muito bem. Vai ser um casamento divino. Ah, Bruna, que bom que chegou. Temos que conversar. Ai, papai, o que quer agora? Por que não me contou sobre o seu namoro com o René? E pra quê? Nesta casa todo mundo só faz o que quer mesmo. Por que diz isso? Por acaso a céu pediu permissão para antecipar o casamento? E então, filho? Como foi com o seu padrinho? Mal, eu falei. E ele não vai mudar de opinião. Vai mandar a Bruna pra fora daqui. Mas que teimosia! Disse que estão namorando? Claro que disse. Ele não achou ruim. Mas não quer saber de casamento enquanto eu não terminar os meus estudos. Santo Deus! Não vamos ter outra saída a não ser... comprometer a menina. É verdade. Olha, Bruna, você está confundindo as coisas. Primeiro, sua irmã já é maior de idade. Segundo, há anos que ela é noiva do Sérgio. E é lógico que se casse. E terceiro, ela se sustenta sozinha com o trabalho na empresa. Enquanto você... É, já sei. Aqui sou eu quem não presta, que não serve pra nada, não é isso? Bruna, isso não é verdade. Ninguém está dizendo isso, filha. Olha, eu simplesmente quero fazer você entender... O almoço está servido. Vamos para a mesa. Olha, eu não vou comer. Eu não estou com a menor fome. Por quê? Mas o que houve? Bruna está cada dia pior. Teve a ousadia de dizer que ela faz o que quer porque a do céu não nos consultou para antecipar o casamento. Bruna? Bruna? Eu entendo como se sente, querida. Eu nunca vou abandonar você, nunca. Eu prometo que vou continuar cuidando de você, esteja onde estiver. Sabe que amo você como ninguém. Ai, você não entende. Não pode entender. Ninguém pode entender o que eu estou sentindo. Eu quero entender, meu amor. Me conta qual é o problema. Não dá, não dá. Bruna, calma. Tem que se acalmar. Você tem que desabafar. Olha, se você não puder se abrir comigo, o padre Feliciano está disposto a escutar você. Fale com ele. Talvez ele possa convencer você de que, mesmo que eu me case, você sempre ocultará um lugar muito especial no meu coração, maninha. Fique calma. Calma, maninha. Temos que apressar tudo. Talvez tenhamos que viajar à capital para comprar o seu terno. A essas alturas, eu acho que você não poderá mandar fazer um alfaiate. A menos que deixe todas as encomendas dele para se dedicar a você. Você acha que faria isso? Filho, eu estou falando. Perdão, mamãe. Disse alguma coisa? O que você tem? Está tão pensativo, desanimado. Está preocupado? Não, não, mamãe. Filho, você vai casar este mês. Devia estar muito feliz. Claro, mamãe. Eu estou feliz porque a do céu aceitou antecipar o casamento. E então? É problema financeiro? Ou não se sente à altura da família dela? Filho, você tem tanto dinheiro quanto eles. A empresa e a clínica são suas, você sabe? Não tem por que se sentir inferior. Não, não, mamãe. Não se preocupe. É claro que eu não me sinto inferior a eles. Além do mais, isso é o que menos importa a ela. Mas então, filho, você devia estar muito contente. Eu estou, mamãe. Eu estou. Oi, meu amor. Oi. Eu vim buscar você para a gente dar uma volta. Meu chefe me emprestou a caminhonete enquanto eu converso com meu padrinho. Eu não estou com vontade de sair. Ah, vamos. Vamos dar uma volta. Eu tenho muita coisa para te contar. Eu estou cansada. O problema é que você está triste porque acha que tem que estudar fora, não é? Mas você vai ver. Tudo vai se resolver. Por que está dizendo isso? Eu sei o que eu estou dizendo. Vamos dar uma volta e eu te conto. Ah, está bem. Então deixa eu avisar a minha avó. Não é isso, Luciano. Olha, o René, para mim, é um bom rapaz. Claro que não tem a situação financeira da sua filha. Nem eu posso dar isso a ele. Você sabe, mas eu... Isso não tem importância, Luciano. O caso que Bruna é muito nova. Mas para que mandá-lo estudar fora, compadre? Olha, num lugar longe daqui, sem tanta liberdade. Vai amadurecer. Então, não se importa com o amor que existe entre ela e o meu filho. Você vai partir o coração deles, Nicolau. Ora, eles são muito jovens ainda, Luciano. Mas ainda estão começando a se conhecer. Isso será uma boa prova para ver se realmente se amam. Bem, mesmo que não se casem agora. Pelo menos você devia deixar a Bruna aqui para ter um namoro normal. Sabe que se for amor mesmo, vai durar. E até o carinho vai crescer. Olha, Luciano, são jovens. Tem todo o tempo do mundo. Não sei nem o que dizer, Nicolau, para você deixá-la em São Carlos, por favor. Não tente me convencer. Bruna vai estudar no exterior. Eu já decidi. Além do mais, essa viagem vai fazer muito bem. É sério. Ai, que bom que a Bruna saiu com o René. Ela está precisando se distrair. É, pobrezinha. Jamais pensei que seu casamento ia afetá-la tanto. Eu sou a que menos deseja magoar a Bruna. E agora? Agora ela está sofrendo por minha causa. Bom, também não exagere. É a lei da vida. Bruna tem que entender que cedo ou tarde, ela ia ficar sozinha. Bom, ela também acabará casando. Eu sei. Mas não é tão fácil se acostumar aos caminhos da vida. E o pior de tudo é que eu não sei se Nicolau está fazendo bem em mandá-la para fora. É muito. Mas você conhece o papai. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Eu só espero que, ao conhecer outras pessoas, outro mundo, ela possa mudar e crescer. Você é uma serenata. Eu acho que é na sua janela. Sérgio. Que coisa linda. Obrigada, meu amor. De nada, minha linda. Você... O senhor é mesmo insuportável. Pelo visto, não vai parar de me atormentar. É que a noite estava cheia dos seus encantos e... por isso decidi acompanhá-los com música. Não quero vê-lo nunca mais em minha vida. É uma pena que você não queira escutar esse trio maravilhoso e, bem, não queira sair comigo. Mas é claro que não. Além disso, eu vou me casar. Ainda este mês serei a esposa de Sérgio Zambrano. Para de chorar, Bruna. Você não vai a lugar nenhum. Hoje eu falei com meu padrinho. Você falou com meu pai, mas pra quê? Pra dizer pra ele que a gente é namorado. E pra pedir pra não mandar você estudar fora. Meu pai tá me ajudando a convencer ele agora. O nosso namoro foi uma besteira, René. O quê? É que eu não quero mais continuar com você. Tá maluca? Não pode acabar comigo. Tô lutando pra que você fique. Você tem que me ajudar pra que não te mandem pra lugar nenhum. Agora isso não importa. Como assim não importa? Você não para de chorar por isso? Você não entende. A minha irmã vai se casar com o Sérgio. E eu não quero que eles se casem. Eu não quero. Eu sei. É claro que vão se casar. São noivos. E eles não têm nada a ver com nós dois. Olha, René, eu não te amo. Estou apaixonada por outro homem. Por outro? É. E por isso mesmo eu não posso ficar com você. E quem é esse outro homem? Me diz quem é o outro homem. Por favor, me diz. Sérgio Zambrano. Você ainda está em tempo de reconsiderar. Vai cometer um grave erro se se casar com esse homem. O erro da minha vida foi ter conhecido você. Eu não podia ter encontrado um homem melhor do que o Sérgio. Ele é correto e me ama. Eu o amo como nada no mundo. É um grande homem que soube me respeitar e ganhar meu coração. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de uma coisa. Eu vou me casar com ele. Não quero mais vê-lo, Sr. Durand. E se ficarem em São Carlos, eu não quero nem que me cumprimente. Porque eu não o farei. Não vai se arrepender de nunca mais me ver? Eu peço a Deus que assim seja. Qual é a tua? Tá maluca? Esse cara nunca vai se interessar por você. E o que você acha que eu não sei? Por isso que eu estou sentindo essa angústia que está me matando. Pensando bem, que bom que você escolheu ele. Sempre vai ser um amor impossível. E eu vou ajudar você a esquecer. Ah, por favor, René. É, eu vou ajudar você a esquecer. Você vai ver que com o meu carinho, com os meus beijos, você vai conseguir esquecer. Chega! René! Me escuta. Nem o seu carinho, nem os seus beijos vão fazer com que eu esqueça o Sérgio. Qual é a tua, Bruna? Quer saber? Me leva para casa nesse momento, agora. Por favor, me leva. Tá. Que chato, chefe. Parece que a dama não gostou da serenata. E ela não gostou? Ela adorou. É sério? Eu quero que continuem tocando. Aliás, fiquem tocando a noite toda. Música para ela. Para essa mulher. Orgulhosa. Vamos, toquem. Vamos lá, rapazes. De onde está vindo essa música? Já estão tocando há algum tempo? Não sei. Deve ser uma serenata de namorado, porque essa música... É... Mas o que estão querendo? Vamos, compadre. Vamos ver do que se trata. Vamos? Vamos. Eu acho que é de namorados. Esse sujeito não entende. Por que não vai embora? Ah, é melhor relaxar, filha. Mas que ideia do Sr. Duran. Já ouviram a música? Estão fazendo serenata para a senhorita. Benha, nem me pergunte. Já sei, me traz um balde d'água. Com água? É. O que esse homem está pensando? Eu sabia que o Rafael ia se interessar por você. Vai levá-lo a algum lugar? Disse que amanhã vem me buscar. Para almoçarmos. Ele é podre de rico. Tente pressioná-lo. Tirar dinheiro, joias, o que puder. Eu fico com pena. Ele é um homem tão bom. Deixe a pena de lado. Você gosta de vestir dos caros, não é? Comer bem. Viver numa suíte de luxo. De onde acha que sai o dinheiro para isso? O meu trabalho também vale alguma coisa, não é? E o cabaré dá dinheiro. Só que esse dinheiro é meu. É meu percentual por ser seu empresário, Alma. Não sabia que a serenata era para você, filha. É uma desgraça, papai. É o Duran. Esse homem não se cansa de me atormentar. Aqui está o balde, senhorita. Obrigada, Penha. Mas o que vai fazer? A única coisa que esse sujeito merece, papai. Olha só. Vamos lá, filho. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus! Espera aí, a música está tão ruim. Onde está o sujeito? Ele já foi. Como assim se foi? Vamos contratados para cantar a noite toda. Quero alguma música especial. O quê? Vão embora agora mesmo daqui. Se não, molho vocês de novo. Vamos embora, vamos embora. Já achei. Já achei. Está vindo. Vocês se deram conta? Esse homem não tem jeito mesmo. Ele não estava com o trio. Mas e a música? Ele deixou paga, vovó. Ele é um patife. Ah, que ódio! Que ódio! Você fazendo serenata? Eu nunca poderia imaginar. E serviu para alguma coisa? Sim. Descobri que vai se casar no final do mês. Ó, Marco. E apesar disso, vai continuar insistindo? Isso não. Eu não tenho tempo para ficar aguentando essas humilhações. Muito bem, Marco. Amanhã mesmo iremos para a capital, Lázaro. Até que enfim. É, meu amor. Eu também queria que o tempo passasse voando. Este será o mês mais longo da minha vida. Te adoro do céu. Quero que seja minha esposa. Eu também, Sérgio. Não sabe quanto. Ai, eu preciso me abrir qualquer. O que eu estou sentindo está me matando. Não aguento mais. Sim, senhor. Recebi o adiantamento e o contrato de envio. Eu concordo com tudo, só que tem uma cláusula um pouco estranha. Mas é claro que o seu pedido chegará a tempo. O nome e a reputação da companhia estão em jogo. Mas parece um pouco exagerada a quantia pela qual o senhor processaria em caso de descumprimento. Eu garanto que isso não vai acontecer. O mais rápido possível, o camarão partirá para a capital. Eu garanto. Sim. Sim, sim. Eu assinarei. Sim, está certo. Eu pensei que o senhor ia ficar mais uns dias, senhor Duran. Era o que eu mais queria, mas eu tenho que voltar para a capital. Bem, nos veremos em breve. Eu imagino que o senhor vai supervisionar a construção do hotel, não é? Não. Eu acho que eu não poderei vir sempre, mas... O meu arquiteto vai cuidar de tudo. Que pena, senhor Duran. Eu pensei que o senhor ia ficar mais tempo em São Carlos, depois dessa festa tão bonita que nos ofereceu. É, esse também era o meu desejo, mas... Bom, os negócios mandam. Manteremos contato, seu Eliseu. Tive um enorme prazer em conhecê-lo. O prazer foi meu, senhor Duran. E já sabe que estou aqui às suas ordens. Muito obrigado. À vontade. Hoje eu quero que você fique muito linda, filha. Calma, mamãe. E o que eu vou falar para esse senhor? Ai, olha, como o senhor Duran não conhece nada de São Carlos, você vai se oferecer para dar um passeio pelos lugares mais bonitos. Deixa eu ver. Ai, mamãe. Tá bom. Sabe de uma coisa? Não, eu acho melhor trocar o vestido. O vermelho é uma cor de muita paixão, ensinante demais. É melhor algum mais discreto para o primeiro encontro. Que encontro, mamãe? Ele nem sabe que nós vamos visitá-lo. Ai, mas vai ficar feliz. Você vai ver. Sabe de uma coisa? É melhor pôr este vestido azul. Você fica um anjo com ele. Eu acho que não vai adiantar nada, mas enfim. Maria Fernanda, não vou permitir que despedisse esta oportunidade. Um homem rico e solteiro como o senhor Duran tem que ser seu. Eu não vi você chegar. Cheguei tarde. A Maria Fernanda ligou. E daí? Por que você está de mau humor, hein? Me deixa em paz, tá? Que humor. Eu devia estar feliz por estar com a Bruna. Só para você saber, a Bruna me mandou para o espaço ontem. Tão rápido? O papai vai ficar zangado com você. Eu vou fazer alguma coisa. Ela vai implorar por me casar com ela. E o que você vai fazer? Não sei. Mas alguma ideia eu vou ter. Você vai ver. Vai ver. Filha, como está? Que bom ver você por aqui. Bom dia, padre. Eu preciso me confessar. Estou sofrendo por amor. Bem. Vamos ver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Me diga, filha. Ainda é muito pequena para falar de amor. Ainda mais de um amor que a atormenta. Parece que não está gostando nada do casamento da sua irmã, não é? Olha, Céu está sofrendo muito com isso. Ela quer ver você feliz. Eu não posso mais ser feliz, padre. Não posso. Por que diz isso? É que eu amo sem ser correspondida. Meu amor é impossível. E eu estou desesperada. Meu coração está condenado. Padre, eu estou apaixonada pelo Céu. Bruna, na sua idade é muito fácil confundir os sentimentos. Isso que você sente pelo Sérgio não pode ser amor. Não, é sim. É amor. Eu sinto em todo o meu ser e meu corpo e minha alma. Bruna, provavelmente o que sente pelo Sérgio é admiração, um grande carinho. Não, padre. Sérgio é tudo para mim. Eu o amo com todo o meu coração. Não repita isso, por favor. Ele só vê você como uma irmã? Não, padre. Ele também me ama. De onde você tirou isso? É que... Sérgio e eu... O quê? Bem, o senhor entende, não é, padre? É que eu me entreguei a ele. Fizemos amor. Não. Obrigado.